S.O.S Lá pros morros S.O.S Pros Pantanás S.O.S Pro sertão Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Servida bandida Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Talvez não ache outra saída Pra sobreviver Vem nessa vida Que pra se tornar Um fora da lei São muitas razões Mas não traz o bem Se sentindo só Realidade crua Querendo furar O olho da rua É madrugada É madrugada E o dia já vem E as palpitações Vão pra mais de cem S.O.S 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 Pra as favelas S.O.S S.O.S Lá pros morros S.O.S S.O.S Pros Pantanás S.O.S 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 Sertão Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Vida bandida Babilônia Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Vida bandida Babilônia Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Nunca traz o bem Sempre traz o mal Vida Tão destrutiva Tão destrutiva Tão destrutiva Tão destrutiva Traz o bem Sempre traz o mal Vida